E olha, o hospital regional, lá de Prudente mesmo, realizou hoje uma ação muito importante, foi uma dupla captação, múltipla de órgãos. Segundo a unidade, os doadores foram um homem de 44 anos e uma mulher de 46, que morreram ontem. As famílias das vítimas aceitaram fazer a doação e foi realizada a captação simultânea de pulmões, fígados, rins e córnea. Você está vendo aí o avião que foi usado para o transporte desses órgãos. Equipes do Hospital de Base e Beneficência Portuguesa aqui de Rio Preto fizeram esse transporte. 12 pessoas vão ser beneficiadas, é um número muito grande, isso é muito importante, porque a gente vê que num momento tão difícil para essas famílias, elas tomaram essa atitude que é fundamental, 12 pessoas vão ser beneficiadas, elas vão fazer a alegria e a felicidade de 12 famílias. Que coisa importante, que gesto bonito, parabéns para essas duas famílias, dessas duas vítimas que acabaram perdendo a vida, mas estão aí ajudando 12 famílias a serem mais felizes, a terem mais saúde.